O Paraná lança uma nova ferramenta de saúde digital que deve ajudar na formação de políticas públicas e no atendimento mais assertivo da população. A plataforma Paraná Saúde Digital utiliza a inteligência artificial para aprimorar e unificar dados e informações. Essa plataforma traz a inteligência artificial para a saúde dos estados, a fim de que os gestores possam tomar decisões de forma rápida, assertiva e com menos desperdício de recurso público. Porque as plataformas conseguem nos dizer, em tempo real, populações mais vulneráveis, seja a população de idosos, na questão da materno infantil, populações com risco cardiovasculares, também na questão hospitalar, conseguimos vislumbrar superlotação, leitos hospitalares, enfim. São dados que nas mãos dos gestores vão poder tomar decisões em tempo célebre e assertivas.